Olá pessoal, tudo bem? Bom, a partir do bloco 5, nós efetivamente vamos começar a trabalhar com números, mas foi aquilo que nós comentamos. Cálculos tranquilos, cálculos fáceis de serem visualizados, de serem feitos, mas com o intuito de entendermos a lógica da contabilidade. Passamos por dois blocos técnicos, que se tratavam de estrutura conceitual. A gente vai voltar para uma parte mais básica, que é justamente entender o objeto do estudo da contabilidade, que é o patrimônio. A gente vai falar sobre patrimônio, sobre a ótica do controle patrimonial, da equação fundamental da contabilidade. Então, é fundamental entendermos esse processo para avançarmos nos outros tópicos. Também dividiremos o patrimônio, assim como o CPC00, estudo conceitual, em dois momentos. Legal? Então vem comigo aqui na tela. Bom, nós falamos já que o objeto do estudo da contabilidade é o patrimônio. E o patrimônio, na verdade, ele é o conjunto indivisível de bens, direitos e obrigações vinculados a uma entidade. Ou seja, lembre-se que nós falamos que a contabilidade é aplicada às entidades. Entidades possuem um patrimônio sob gestão e esse patrimônio possa ser mensurado. Então, ou seja, bens, direitos e obrigações constituem um conjunto de patrimônio de uma entidade. Não vou falar que é indivisível, porque não há como eu achar que o patrimônio de uma entidade é só bem e direito. Qualquer empresa, qualquer entidade com fins lucrativos, sem lucrativos, precisa ter obrigação. Obrigação necessariamente é ruim. Ela é necessária. Porque se eu tenho uma obrigação, eu não paguei, eu não saí com caixa ainda. Legal? Então, a obrigação faz parte do patrimônio. Não do patrimônio líquido, mas do patrimônio geral. Então, o patrimônio abrange tudo que a pessoa tem, pessoa jurídica, pessoa física, bens, direitos e tudo aquilo que ela deve, que são as obrigações. Ou seja, ela tem bens, direitos e ela deve as obrigações. Contavelmente falando, só posso reconhecer no patrimônio bens, direitos e obrigações que possam ser avaliadas em moeda. Então, eu só posso mensurar, ou posso reconhecer contabilmente, aquilo que eu consigo avaliar ou mensurar em moeda corrente. Então, como nós já falamos de ativos passivos, patrimônio líquido, receita e despesa, eu posso, então, afirmar categoricamente que, ao analisar o patrimônio de uma entidade, os bens e direitos de uma entidade são chamados de ativos. Os ativos, não mais tecnicamente falando, mas patrimonialmente falando, são um conjunto de bens e direitos. Legal? E as obrigações com terceiros, cabe ressaltar, vou falar sobre isso aqui, que representam a parte positiva, matematicamente, do patrimônio, é chamada de passivo. O ativo, matematicamente, é a parte positiva, e o passivo, que são as obrigações e a parte negativa. Por que matematicamente? Porque espera-se que uma entidade tenha mais bens e direitos que obrigações, para que ela tenha um patrimônio líquido positivo. Legal? Então, essa é a lógica aqui. Bom, então, o patrimônio pode ser observado sobre dois aspectos, quantitativo e qualitativo. Quando eu falo de quantitativo, eu falo dos valores. Ou seja, qual é o valor de um ativo, de um bem, de um direito ou de um passivo? Qual é esse valor? Esse é quantitativo. E o aspecto qualitativo tem relação com a natureza dos elementos que compõem o patrimônio. Ou seja, quais são os itens que compõem o patrimônio? Não só os valores, mas o meu patrimônio é composto de quê? Caixa, banco, estoque, valores a pagar, valores a receber. Ou seja, é a parte de mudança, de layout. Ou seja, olha, eu posso alterar quantitativamente o meu estoque com venda ou com compra ou qualitativamente. Eu posso trocar estoque por algum outro tipo de ativo. Legal aqui? Bacana? Então, exemplo. Determinada entidade possui um ativo total de R$100 mil, composto dos seguintes itens. Banco R$10 mil, contas a receber R$25 mil, estoque R$35 mil, máquinas R$30 mil. Então, o aspecto quantitativo do patrimônio. Pergunta. Por quando está avaliado o meu patrimônio? Quero saber por quanto. R$30 mais R$35,65. R$65,25,90 mais R$10,100. R$100 mil reais. Aspecto qualitativo. Quais elementos compõem o meu patrimônio? Então, não posso apenas olhar pelo prisma quantitativo somente ou qualitativo. Então, já caiu questão de prova em relação a isso. Ah, então eu só posso olhar pelo prisma quantitativo? Não. Está errado. Pelo qualitativo também. Legal aqui? Bacana? Bom, ao analisar os bens, aí eu posso afirmar categoricamente que os bens normalmente são objetos de propriedade da empresa. Considerando que o ativo não somente são bens, não se restringe somente a bens, tem os direitos. Então, eu posso falar que os bens, eles são de propriedade da empresa. Ok. Mas não são a totalidade de ativos. Beleza? Então, que tipos de bens eu posso ter? Podem ser classificados como bens móveis, móveis que podem ter circulação e bens imóveis que não consigo circular. Tipos de bens móveis? Dinheiro, veículo, móvel, utensílio, equipamento, máquina, estoque, semovente, se for atividade rural. Eles podem circular, podem transitar. Então, são bens móveis. Bens imóveis, edifício, terrenos, construções, estão intactas, não consigo circular. Só demolir, na verdade, mas circular eu não consigo. Também posso classificar os bens de forma a entender se eles são corpóreos ou incorpóreos, tangíveis ou intangíveis. Os materiais ou tangíveis têm substância física, mercadoria é tangível, veículo é tangível, imóvel é tangível, eu posso tocar, instalação é tangível, terreno é tangível. Agora, eu posso ter alguns bens chamados de bens incorpóreos, softwares, marcas e patentes, desenvolvimento de produtos, então são chamados de bens incorpóreos. Legal aqui, gente, beleza? Show de bola? Bacana, né? Bom, os bens ainda podem ser classificados como bens numerários, quando eu estou me referindo ao caixa, ou os valores que eu estou aplicando no banco ou guardados no banco. Bens exclusivamente de venda, estoque de mercadorias, estoque de produtos acabados. Bens de uso, que são utilizados na própria empresa, imóveis, veículos, bens de renda, que eu adquiro com o propósito de alugar, terrenos que eu não utilizo na empresa, na atividade operacional, que são utilizados para valorização. Então, repare aqui que os bens, eles serão classificados de acordo com a natureza da sua utilização. Por exemplo, um veículo, ele pode ser um bem de uso ou um bem de venda. Se eu estiver falando de uma concessionária de automóveis, o veículo é estoque, é um bem de venda. Se eu estou falando de uma empresa que tem um carro para locomoção dos seus diretores, funcionários, enfim, é um bem de uso. Então, vai depender da natureza da utilização daquele bem. Legal aqui? Então, são as diversas possíveis classificações dos bens que a empresa tem. Legal? Bacana? Bom, direitos. Direitos também fazem parte dos ativos. Ou seja, direitos são recursos que a entidade tem a receber, tem a utilizar ou tem a recuperar em negócios jurídicos celebrados com terceiros. Normalmente, os direitos têm relação com itens que a empresa se relaciona com terceiros. Olha, eu vendi a prazo, então eu tenho direito a receber. Eu paguei antecipadamente por um seguro que eu vou usar 12 meses, então eu tenho direito de utilizar esse seguro. Eu comprei mercadorias em que eu posso recuperar o imposto da compra na venda desse produto. A gente vai falar mais à frente, também eu tenho direito. Então, por exemplo, pode ser, por exemplo, o valor que uma empresa vai receber decorrente de uma venda a prazo, o comprador já levou a mercadoria, mas ainda não pagou, então eu tenho direito de receber. Eu tenho direito de utilizar um ativo arrendado. Eu fiz um contrato de 5 anos para usufruir daquele ativo arrendado, então isso é um direito. Então, ou seja, isso também, esses itens fazem parte do conjunto de ativos. Então, depósitos bancários, contos a receber, duplicatas a receber, a gente vai falar muito sobre isso, que normalmente a gente chama de clientes aqui, né? Títulos a receber, empréstimos concedidos, adiantamento de salários, direito de uso de ativos arrendados, seguros a vencer, entre outros. Com o passar das nossas aulas, nós vamos inserindo aqui todas essas definições aqui para vocês, tá? Eu não tenho aqui a intenção de que vocês já absorvam todas essas contas aqui e entendam o funcionamento dela. Não é a minha intenção no primeiro momento, mas que vocês entendam que os direitos fazem parte dos ativos também, legal? E as obrigações? Se as obrigações com terceiros são os passivos, obrigações de quê? Ou de entregar caixa, de entregar um bem ou de entregar serviço, né? Ou seja, normalmente o principal passivo é a entrega de caixa, mas eu posso ter que entregar um bem ou entregar um serviço. Então, ou seja, quando eu compro um bem a prazo, a mercadoria a prazo, eu não paguei, então eu tenho uma obrigação de pagar. Quando eu vendo a prazo, eu tenho direito a receber. Quando eu compro a prazo, eu tenho uma obrigação para pagar. Se vocês forem olhar na declaração de imposto de renda de vocês, vai vir lá, bem de direitos. Tá lá, bem de direitos. São os seus ativos. E eu vou ter lá dívidas de R$11,00, são as obrigações. Legal? Vamos fazer uma analogia, né? Então, ou seja, quando eu compro a prazo, eu tenho uma obrigação de pagar o fornecedor, né? Então eu gera uma conta a pagar aqui, que normalmente é conta de fornecedor. E lá no cliente, ele tem um direito a receber, que ele gera lá um ativo para receber, um direito para receber. Então, são exemplos de obrigações, né? São passivos com terceiros. A maioria das contas que tem o final a pagar, a recolher. Por exemplo, empréstimos e financiamentos a pagar, são obrigações. A obrigações, salários a pagar, duplicatas a pagar, que são fornecedores, né? Títulos a pagar, impostos a recolher, adiantamento de clientes. Porque adiantamento de clientes é um passivo, ele tinha que falar sobre isso mais à frente. Se o cliente me antecipa um recurso de um bem que eu ainda não entreguei, ou de um serviço que eu não prestei, eu tenho um passivo com ele ainda. Legal? Tá? Então, observação. As obrigações com terceiros são chamadas de passivos. Agora, prestem atenção nessa palavra que eu vou falar agora. São chamados de passivos exigíveis, ou simplesmente capital de terceiros. Por que passivo exigível? Porque uma obrigação com terceiro, ela é exigida por esse terceiro. Você tem a obrigação de pagar. Tá? Uma obrigação, um passivo não exigível, eu não tenho a obrigação de pagar. Mas que tipo de passivo não seria exigível? Já, já a gente vai falar sobre isso. E por que capital de terceiros, Anderson? Nós, daqui a pouquinho, vamos falar que a contabilidade, ela segue uma lógica que vocês precisam compreender, que ela trata de aplicação de recursos versus origem de recursos. Vocês já devem ter ouvido falar que o ativo sempre tem que ser igual ao passivo. Que o total de débitos tem que ser sempre igual ao total de créditos, por conta dessa mecânica aqui que a gente tem. Então, ou seja, os passivos ou obrigações com terceiros são chamados de recursos de terceiros ou capital de terceiros. Já, já vocês vão entender essa mecânica aí. Mas lembre-se que a gente vai voltar nisso, tá? Bom, então, dicas importantes, né? Dicas importantes aqui. Patrimônio bruto, conjunto de bens e direitos. Se eu falar que o patrimônio bruto de uma empresa são os meus ativos, está certo? Estaria certo. Então, patrimônio bruto, conjunto de bens e direitos. Então, o chamado de capital aplicado, ou seja, o capital que está sendo aplicado aonde? Ou no meu bem, ou em direitos, tá? Patrimônio líquido já é o quê? A diferença entre ativos e passivos que nós falamos lá atrás. Considerando que o ativo são os bens e direitos, estão aqui, ó. E as obrigações são os passivos, patrimônio líquido vai ser o quê? Bens mais direitos menos obrigações. Ou ativos menos passivos exigíveis, tá? Então, essa expressão aqui, essa equação matemática, é a equação fundamental do patrimônio. Ou chamada equação fundamental da contabilidade. A gente vai bater bastante nisso aqui. Legal? Bacana? Beleza? Tá? Então, patrimônio líquido é o patrimônio bruto, cujo de bens e direitos, menos os meus passivos, né? Ou obrigação com terceiros, né? Então, vamos lá. Seguindo o fluxo. Bom, o patrimônio líquido, já que é a sobra, né? Ou o valor residual dos ativos da empresa, deduzidos dos seus passivos, eu posso afirmar que o patrimônio líquido é a parte que efetivamente pertence aos proprietários de capital, aos sócios investidores. O que vocês acham? O que acontece? Se eu invisto na empresa e ela dá lucro, esse lucro pertence a mim. Então, se o patrimônio líquido é aumentado através de lucro, logo, esse patrimônio líquido pertence aos sócios ou aos investidores da empresa. E, para fins de patrimônio, para fins de lógica contábil, ele é chamado de capital próprio. ou também de passivo não exigível. Por que passivo não exigível? Vamos voltar aqui. O passivo tradicional, ele é chamado de passivo exigível. Porque se eu pego um recurso emprestado no banco, né? O banco vai exigir o pagamento. Se eu compro a mercadoria a prazo, o meu fornecedor vai exigir o pagamento. Agora, o sócio só pode ter direito de receber o seu recurso, seus dividendos, se a empresa der lucro. Se não der lucro... Olá, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente, eu peço licença a vocês, eu peço desculpa, pois interrompi os seus estudos. Mas, essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site Lá Concursos. Nós estamos oferecendo três opções de curso a preço bastante acessíveis. Tem curso até de R$ 20,00, que é a parte de conhecimentos básicos, que é a língua portuguesa, mais aquela parte de legislação. Temos dois cursos específicos, assistente à administração completasso e um supercurso básico de técnico, de contabilidade. Qualquer um desses cursos, eu garanto para você, se você estudar pela nossa metodologia, estudar, assistir as nossas videoaulas, garanto para você que ali tem todo o conhecimento necessário insuficiente para você ser aprovado. Só depende de você. Bacana? Maiores informações, tem um link aqui. Clica lá, conversa com o nosso pessoal do atendimento, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau.